E aí família, tudo verde com vocês? Olha quem deu as caras aqui. Gente, apareci pra trazer informações do Palmeiras pra vocês, então fiquem comigo até o final. Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui, tá? Lembrando antes que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, gente. Agora você pode acompanhar também ao vivo e de graça a Boom Desliga. Isso mesmo, gente, tá passando e você pode acompanhar direto do seu celular, só tendo ali conectado a internet. Então eu vou deixar o link pra você baixar aqui embaixo na descrição. O aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS. Belezinha? Aproveita que você chegou nesse vídeo até aqui, já deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também pra você não perder nada sobre o verdão. É isso aí, gente, tô toda vermelha aqui, né? Diferente da minha cor natural, mas eu tirei o dia ontem pra descansar. Olha, gente, vocês sabem, né? Eu pegar, ligar a câmera parece algodão doce, caminhão de lixeiro, enfim, né? Todo mundo resolve passar nesse horário, mas sem problema. Vamos lá pras informações. Então, como eu falei, eu tirei o dia pra descansar um pouco ontem, né? Fui curtir uma piscina, enfim, dar uma pescada pra tentar desestressar, pra não lembrar do jogo do Palmeiras no domingo, né? Então, por isso que eu não trouxe informações pra vocês. Eu tava sem internet, né? Minha internet não dava pra postar vídeo, mas hoje eu tô aqui pra atualizar. Tem polêmica aí envolvendo o ex-jogador do Palmeiras e tem também a gente complementar pra falar sobre o Pedro, que eu sei que foi falado muito no dia de ontem. Mas, como eu falei ontem, eu não pude gravar, então eu vou trazer pra vocês aqui, inclusive, a minha opinião. Por quê? Porque ficou muito claro que o Palmeiras precisa de um 9, né, gente? Ficou muito claro que o Palmeiras precisa de um centro-avante. Não é de hoje, tá bom? Mas foi especulado aí que o Pedro poderia estar vindo pro Palmeiras, enfim, a torcida receberia de braços abertos. O problema é que a multa do Pedro é muito alta. Sabemos que ele não está satisfeito no Flamengo, não está sendo reserva, não está sendo utilizado, mas a gente sabe também que o Flamengo não liberaria esse jogador pra gente, né? É, o Flamengo vem disputando títulos com o Palmeiras aí quase praticamente todos os anos, então jamais o Flamengo reforçaria o Palmeiras. E o Palmeiras também não investiria essa grana toda no Pedro, né, gente? O Palmeiras não tirou o Ademir do América, o Palmeiras não vai tirar o Pedro do Flamengo, ainda mais por envolver tantos valores altos assim. Mas olha, eu já falei aqui do Pedro, inclusive, tá, no Palmeiras há uns dois anos atrás, vou até deixar o print aqui pra vocês, eu até na época falei pra trocar o Borla por ele, né? Então assim, jogadores, muitos jogadores que eu já pedi aqui no Palmeiras, o Palmeiras não foi atrás, como eu já citei pra vocês, o Hulk, Diego Costa, enfim, são jogadores que a gente já pediu aqui, inclusive o canal, né? E vocês, torcedor, também comentaram bastante pedindo esses jogadores, e o Palmeiras não conseguiu fazer essas negociações, não conseguiu trazer o jogador, agora não adianta, né, chorar o leite derramado, mas que o Palmeiras precisa ir atrás de um centroavante, sim. O Palmeiras tem uma semana e meia aí pra tentar buscar um centroavante pra ajudar o Palmeiras. E quando a gente fala de centroavante, tá, inclusive eu queria só puxar, antes de entrar pro segundo assunto, e ainda falar de centroavante, eu queria puxar aqui pra vocês, que eu fiquei sabendo, tá, que se o Palmeiras tivesse perdido pro São Paulo, teria acontecido uma limpa no Palmeiras, mas uma limpa daquelas que acontecem no começo do ano. Eu não sei se o Gagliotti teria peito pra fazer isso, tá, mesmo no meio do Campeonato Brasileiro, enfim, mas eu fiquei sabendo que isso aconteceria. Eu ainda continuo duvidando, mas eu fiquei sabendo que isso aconteceria. Não quero pagar pra ver, não quero que o Palmeiras saia fora pro Atlético, não quero que o Palmeiras perca os Libertadores, quero que a gente vença, mesmo tendo várias limitações, a gente sabe que nós temos várias limitações, mas o ano passado a gente tinha, e a gente venceu, né, a gente tinha limitações também, mas o elenco se abraçou, buscamos a Copa do Brasil, buscamos a Libertadores, buscamos o Paulista em cima do rival, então vamos aqui continuar na fé, pra que o Palmeiras reforce pro ano que vem, né, e pra que a gente consiga trazer essa Libertadores mais uma aí pro Palmeiras, pro torcedor do Palmeiras, né. Vamos lá pra segunda informação aqui, que eu falei pra vocês, que é sobre um atacante, centroavante, um ex-jogador do Palmeiras, que andou falando demais, né, quem é esse ex-jogador do Palmeiras? O Borja. A torcida gosta do Borja, a torcida ainda pede o Borja, a torcida se queixou no tempo todo, por que que o Davidson continua aqui, por que que emprestaram o Borja, eu sempre deixei muito claro, pra mim nem Borja nem Palmeiras seria atacante para vestir a camisa do Palmeiras, mas entre um e o outro, é lógico que eu ficaria com o Borja, né, o Borja tá lá fazendo gols no Grêmio, não sei se aqui no Palmeiras faria, tenho as minhas dúvidas, mas a gente já viu que o Davidson não dá também, né gente. Quantos gols o Davidson errou, meu Deus do céu, no domingo. Não, é inacreditável, foi inacreditável o que aconteceu. Mas o Borja deu uma entrevista exclusiva à ESPN da Colômbia. Presta atenção nas coisas que ele falou, tá, eu vou ler aqui os três trechinhos que ele falou. Passaram três atacantes pelo Palmeiras, 3-9. Barcos, o argentino Barros, depois eu. Então não sei o que acontece no Palmeiras, mas não é difícil ser o 9. Outra coisa, hoje os dois são o 9, Luiz Adriano e Davidson, que tem dificuldades. Não sei o porquê, não é só com o Miguel Borja, há outros atacantes que também passam dificuldades, né, ele falou. Não sei se é o esquema de jogo do Palmeiras que não combina com os 9. Os atacantes que chegaram sofreram. Olha, desses atacantes aqui que ele citou, o Barcos fez muitos gols no Palmeiras. Por quê? Porque tinha um meia, que era o Valdívia, né, que servia ele ali, então ele fez muitos gols. Barros. Quem é Barros? Gente, nós temos que colocar uma coisa na cabeça, né? Ele citou aqui vários atacantes. Desses atacantes que ele citou aí, qual o jogador de peso mesmo, que chegou no Palmeiras e falou, pode deixar comigo, dá pra lá no meu pé que eu faço gols. Fora que o Borja Cita falando que o problema do Palmeiras é esquema, enfim. Pode ser em alguns momentos? Pode, pode. Muitas vezes a gente questionou aquele chuveirinho, enfim. Mas já se passaram muitos técnicos pelo Palmeiras, mesmo estando o Borja no Palmeiras, com o Borja no Palmeiras, inclusive, passaram vários técnicos. Gente, rola um vídeo aí, que eu não vou colocar pra vocês, porque eu não acho legal, né? Mas rola um vídeo do Borja, de mais de 5 minutos, de gols perdidos do Borja aqui no Palmeiras. De passes, de bolas que ele recebeu e não conseguiu dominar. ele dominava com a Canela, entendeu? Então, assim, é porque é ruim mesmo. Borja, Luiz Adriano, ele citou aqui, Luiz Adriano, não, Luiz Adriano ainda vou defender um pouquinho. Acho que desse que ele citou aqui, Luiz Adriano é o que um pouquinho tem mais técnica, mais preguiça. Tem preguiça nesses jogadores do Palmeiras. Todos eles que ele citou aqui tem preguiça, que nem o Barros que ele citou. Gente, o Barros, pelo amor de Jesus Cristo, né? Como eu falei, o melhorzinho pra mim foi o Barros que fez alguns gols porque tinha o Valdivia pra servir ele. Mas desses atacantes, centroavantes que ele citou aqui, nenhum tá jogando, jogaria, né? Em clubes da Europa, clubes requisitados, né? Podemos usar esse termo. O Luiz Adriano, o Davis se encontra hoje no Palmeiras porque não continuou lá, porque o clube não quis, então retornou de empréstimo. O Borja retornou porque também o clube não conseguiu ficar com ele e ele teve que voltar e foi emprestado ao Grêmio. O que não quer dizer que eu estou aqui falando que eu preferia estar com o Davidson. Não, gente. Se fosse pra escolher, eu escolheria o Borja. Mas não faz sentido o Borja falar isso. Por quê? Porque passaram vários técnicos enquanto ele tava aqui no Palmeiras, vários esquemas e mesmo assim ele errou muitos gols, ele deu várias caneladas. Então o problema exclusivamente são os atacantes ruins que o Palmeiras contratou nesses últimos anos. A gente é ciente em saber que na gestão Gagliotti não veio nenhum centroavante de peso. Aquele cara que fala opa, pode deixar comigo dar a bola no meu pé que se eu errar de 10 chutes eu vou errar um só, dois, uma média mais ou menos assim, entendeu? Não aconteceu, não chegou esse centroavante aqui no Palmeiras e por isso que o Palmeiras precisa investir, buscar. Não adianta investir em Carlos Eduardo, né? Não adianta gastar milhões com esse jogador. Enfim, gente, muitas coisas erradas aconteceram e a gente sabe. A torcida se incomodou com essa fala do Borja justamente por conta da passagem dele no Palmeiras. Ele pode ter jogado muito no Junior Barranquilla, pode estar fazendo muitos gols hoje no Grêmio, muitos gols, três, três eu acho, né? Pode estar vivendo um bom momento de novo. Mas no Palmeiras, no Palmeiras, o que ele jogou no Palmeiras pra mim não deixa saudade, tá? É a minha opinião. Pode deixar a opinião de vocês aqui sem problema nenhum queria trazer esse assunto aqui pro canal porque é um assunto legal pra gente debater. Eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo que o Borja falou e saber a opinião de vocês também sobre essa do Pedro, né? Se vocês acham que Pedro jogaria no Palmeiras um dia. Eu acho difícil, difícil essa ideia. Eu nem levanto aqui pro canal, nem trago pra iludir o torcedor e falar ah não, gente, o Palmeiras vai negociar porque eu sei que tá fora da casinha, né? Tamo junto, família. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Volto provavelmente mais tarde com mais informações do Palmeiras. Se não voltar mais tarde, volto amanhã. Tamo junto, até mais. E avante, palestra. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.